A arroba Daniela Raleve perguntou, como identifica as ligações covalente e dativa? Tá, ligação dativa é um caso de ligação covalente, tá? Pra começar, então vamos tentar dar um passo maior em relação a essa pergunta. Bom, em relação a ligação química, galera, vem que vem pra você tentar ser ajudado por mim. Olha só, galera, em relação a ligação química, a gente tem a ligação, a ligação iônica, que acontece quando a gente liga um metal a um ametal ou ao hidrogênio. Você tem a ligação covalente que liga um ametal a um outro ametal ou ao hidrogênio. Pode ser também entre dois hidrogênios, tá, gente? Não tem problema. E a gente tem a ligação metálica. A ligação metálica ela é uma ligação que acontece entre metais. Beleza? Metal mais metal. Essas aí são as nossas ligações interatômicas que existem, tá, a ligação entre átomos. Agora, a ligação covalente da ativa. Galera, fica atento. Fica atento, fica atento. Por quê? Porque a ligação covalente da ativa é, hoje em dia, já existe uma linha que defende que ela é uma ligação covalente normal, então ela não precisa ter a sua diferenciação. Mas como foi uma pergunta, eu vou pressupor que ela, de fato, exista pra tentar te mostrar como é que funciona. Beleza? Só que, na prática, a ligação covalente da ativa, ela vai ser representada como uma ligação qualquer. Tá legal? Uma ligação, um tracinho qualquer. Eu sei que antigamente tinha esse lance de seta, mas hoje em dia a gente faz a seta, mas depois apaga a pontinha da seta. Por exemplo, a ligação da ativa, ela surge pra gente quando a gente tem os átomos já estabilizados com oito elétrons e ainda existe par de elétron livre e átomos a serem satisfeitos. Então, como, por exemplo, acontece aqui no H2SO4, beleza? A gente tem os átomos do meio já estabilizados com oito elétrons, atingindo o octeto, e os pares de elétrons livres que sobraram lá podem ser utilizados pra satisfazer, né, e fazer com que os outros átomos atinjam o octeto. Tá legal? Esses dois elétrons, eles compõem uma ligação normal, eles não deixam de ser do enxofre, eles continuam sendo do enxofre, continuam sendo do oxigênio, só que eles são usados compartilhados, beleza? Faz parte dos dois. Tranquilo? Mas eu lembro, ressalto aqui mais uma vez, que essa ligação ela não é mais classificada como de fato uma ligação diferenciada, ela é uma ligação covalente normal e aí muita gente representa com um tracinho normalmente. Tranquilo? Foi o que foi? Foi o que foi?